Pessoal, tem uma pessoa aí que se entrar no meu chat hoje vai tomar timeout. O IFT? Não. A Lu. Por quê? Ah, ela vem em todos os jogos, cara, todo dia. Eu abro a live, não importa o jogo que eu tô jogando. Ela entra na live e fala assim, ah, tal jogo é ruim, pelo menos é melhor que você ter 3. Ah, normal. Se não for um jogo que ela tá jogando, automaticamente é ruim, velho. Não se preocupe. É. A gente vai fazer esses elfos aqui. É, a gente tá... tá... Conseguimos dominar aqui a nossa... nosso continente. Agora eu tenho acesso a vinho, não que eu posso usar, mas tenho vinho pra dar uma bebida aí. Boa. Vinha boca. Deixa eu ver se arrumou minha guarnição aqui. Ah, arrumou, agora sim. Aí sim. Agora, ao invés de uma unidade de guarnição, eu tenho quatro agora, só que avanço. Nossa senhora. Não dá pra reclamar mais, né? Não. Também você pra cá. É. Só que eu vou passar um direto aqui pra atacar. Cara que Ziffling. Minha meningia é a porra. Ah, eu quero confederar com esses voos, tô esquisito aqui no sul, cara. Ia me ajudar bastante. Tipo, pra expansão territorial, né? Deve estar a nível 5. Tá nível 5, nossa, um... caramba, cara. Tá, tá full aqui. Câmara do conselho dos 13. É o marco que tem lá. A torre despedaçada. Tem vários marcos lá, pelo jeito. Hum, tem aqui até corpo a corpo, deixa passar as duas cidades aqui já. Ah, a dominância. Caraciflin, Montfort, cadê? Cá, 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 Caraciflin. E Montfort. Tá lá. Ah, e como eu não tenho também o... Guardição ainda no portão, que não arrumaram isso. Realme Guard. Mas agora aqui são todos aliados. Não temos mais inimigos aqui. Os anões estão colados no portão aqui, só Guardi. No portão? Qual portão? O que eu vou te dar agora. Ah, só o Thornwing está aí. Só o Thornwing. Só o Thornwing. Bom, o Esquisito está segurando bastante o deserto ali embaixo. Está de boa para atacar aqui depois. Legal que ele estava tomando acrito por causa do seu cheirinho. É, a bomba nuclear não ganha mesmo antes de se confederar, infelizmente. Que é a mecânica exclusiva da facção, né? Não tem nem como. Eu vou ter que acampar nas suas terras aqui, porque meu acampamento ele pilha, então não... Fica ofendido não, tá? E eu acampa... Ah, não. Rapidinho, pô. Só para eu não tomar atenção. Vocês estão vendo, né? Vocês estão vendo o que está acontecendo. Eu quero destruir Mussilon para você não ficar tão bravo comigo. Ah, então pode acampar só um pouquinho. Ah, então pode acampar só um pouquinho. Hum... Você vai destruir Bordelô aí, então eu acho que vou passar um... Um carro para o Sul. Ah, eu não chego lá perto para te ajudar. Ahn... Nossa, o Sulzão inteiro é do... Duplo esquisito. Ah, eles pegaram a Star inteira. Aham. Pois é, só o Stork, só o Rei dos Anões que está aqui. Deixo, eu recuo. Um Rolinha. Um Rolinha. Um Rolinha... Cuidado, eu não vou matar. Um Rolinha. Um Rolinha. Um Rolinha. Um Rolinha. Agora ele está a Tios. Um Rolinha. Um Rolinha. Eu nem vou matar, porque se a gente matar vai nascer o... Se bem que... Será que eles arrumaram isso? Eu vou ter que ir lá matar ele. Eu vou lá matar ele, pronto. Porque se você limpar todos os exércitos da primeira onda do caos, fica dando aquele vizinho de maria da ruína. No single player não tem mais isso, pelo que eu vi. Vamos ver se no multiplayer também tiraram. Tá, agora é a Construções, eu cometi todo mundo... Ué... Ah, olha só, Nagarit veio aqui com um full stack aqui em cima. Relaxa que eu estou indo para a sua de vocês agora, Nagarit. Fala tudo certo. Ué, cara. Cadê o resto dos anões que estavam no Forte Sol? Sumiram os 3 stacks? Aham. Hum, aqui pode colocar esse... Esse daqui... Esse daqui... Esse daqui... Vocês... Falta 2 turnos para recrutar aqui... Você falta 3 turnos para recrutar... Hum... A gente já pegou 4 guerreiros fímer, 4 guerreiros fímer de arma grande... Tá, depois vou pegar mais fímeres para todo lado. Vamos dar esse herói aqui para dar um bisu dos anões... Os anões estão em guerra com esses elfos doidos aqui? Hum... Deixa eu ver... Não... Não, eles estão com os salões do abismo ali... Salões abismados de Fyndall. Eles estão em guerra com o... O Whidioff. É esse mesmo que você falou. E... Com os guerreiros do caos e com os seguidores de Nagash. Seguidores de Nagash? Eles lá não se aliaram com esses caras? Assurra! Não, eles só vieram o Dread King Legion. Que é o... Verdade. Nossa, eu cliquei em alguma coisa que eu não sei que eu cliquei, pessoal. Apareceu tipo o Jequiti. Que? Apareceu o Jequiti e eu tava clicando nos negócios. Poxa... Jesus... Sabe o que que é aparecer Jequiti? Tipo, eu consegui clicar... Eu fui ligar para... É... Clicar para mexer no mapa... E... Apareceu bem no mesmo lugar que você tinha um... Eu tomei alguma decisão. Ah... Acontece. Mas eu nem pude acompanhar essa série. Então eu to muito confuso. A gente ninja, relaxa mesmo. Qualquer coisa, vai perguntando aí que eu vou te falando. Alguém do chat fala. Deixa eu explicando aí. Exatamente. Província garantida. Província garantida porque o meu amigo... Me deu muitos dinheiros da província. Muitas províncias. Muitas províncias. Muitas províncias. A gente faz um agrado de vez em quando. É... O cara veio aqui, tá saqueando minhas terras. Mas não tem problema, né? A gente... A gente releva muita coisa nessa vida. Isso aí. Vou fazer uma construção aqui pra tirar um pouco da ordem pública. Aqui eu vou ficar... Nossa, dá pra fazer o quê que isso aqui? Posto de Veneração de Sina... Sinabrio. Boa noite, nickname. Tudo bem com você, cara? Como você está? Minha bunda. Ahn... Aqui eu vou fazer depois o portão. E vamos começar lá pela direita, né? Você tá indo pegar aquele exército ali no sul. O Liv, ele conseguiu recrutar uns carinhas. Eu não tenho muito o que fazer com ele. O negócio é começar a caminhar também em direção aos anões. De boa, Nick? Qual o herói clã que ele tá usando? Eu sou a facção Harbingers of Doom. Que é a liderada pelo Belacor. E o Heorin tá junto com o Clambofuso. Ahn... Não vou upar isso, não vou upar aquilo. Já tenho isso daqui. Ok. Nagenhoff. Gente, tinha como fazer um marco aqui, mas eu não fiz ainda. Não vou fazer por enquanto. Kenhoff. Castelo da Kenhoff. Aqui que a gente tava um pouquinho crítico, né? O que que foi? Desculpa. Não, não. Tô meio que falando sozinho. Tô fazendo as construções. Eis um, boa noite. Cara... Nós já vamos brigar agora? Agora, tipo, já? Com o... Com os anões? Eu termino de bater aí no... Bordelô. Parravão ainda não morreu também. Eu vou começar a saquear os anões aqui, então. Só vai. Ai, que ousadia e alegria, hein? Que ousadia e alegria. Vamos saquear os anões. Vai lá. É. O ousadia e alegria saqueando os anões. O zoom tá lá na casa do caixa-prego. Fala zoom, beleza? Já toma essa águinha aí que você mandou. Tem que fazer aqui um pouco de negócio de crescimento nessa região aqui da esquerda que tá tudo meio caótico. Preciso upar pra pegar o marco. Preciso upar isso daqui pra ter menos ordem pública. Aqui, Lionese e Monslan. Eu vou... Monsilon. Eu vou upar isso. Aqui eu já posso fazer, mas não tem dinheiro. Acabou a granita. Caramba, eu te dei 30 mil, velho. Cara, você sabe que as coisas custam dinheiro, né? A vida não é essa festa aí, não. Aí, Fritmo aí não dá pra ficar parado esperando o arco, né, velho? Minha ordem! Scarrimo! O que o cara tá... Atitude cavar? Ah, tá, tá. Entendi, 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 entendi. O cara tá dando atitude cavando ali, ó. Bill, o afogamento. Não, seria o afogado? Os piratas. Sei lá. Vamos atacar aqui Aquitaine. Kew Kew! Ah... Vou pegar nível 1, puta. Isso daqui é a cidade principal, né? Não, você já pegou. É a Bordelô. Então, vou pegar nível 2, pelo menos, pra gente ter a construção de guarnição. Matamos aqui a Agathe Mercer, Charlotte La Chassou, e garantimos a província. Regulado do arco, no bolso do arco, em suas mãos, não sabe? Agathe Mercer, o afogado deve ir para um lugar. Eu vejo o Ori. O que é esse tipo? O que é esse tipo? Como você o Hermoso e a Agathe Mercer? Eu tô aqui fechando. Não vou pegar esse tipo? Aqui, ó. Eles estão vindo pra cá mesmo. Não vou pegar. Eles estão vindo bater nos elfos. Objetivo de campanha de co-op e frit é igual para todas as facções. É sempre pegar um número de povoado junto com seu aliado. Eu vou começar a espalhar a bagaça toda aqui. Espalhar praga. Aonde? Em Barakvar? Em Barakvar. Boa. Espalhamos a praga, agora tudo vai ficar bem. Muitos decretos disponíveis, hein? Tô colocando de ordem pública. Na verdade, esse daqui pode colocar ali menos porque é portão. Traga o ruínio. Melhorias. Vamos continuar melhorando nossas terras. Um filtro. Deixa eu ver se tem mais algum aqui pra upar. Nós temos o Zoom. O Zoom vai ganhar a Roda da Morte já. O Zoom já tem uma Roda da Morte. Vomek. Esse cara tava fazendo isso tudo aqui. Beleza. Um assassino. Ah, esse daqui é o assassino que tá na nossa tropa. Vamos colocar em evasivo. Vamos começar a upar ele pra ele ser bom de combate. E o resto tá ok. ... ... ... ... ... ... Não posso fazer nada, vou passar o turno. Eu vou te dar esse aqui, um cachorrinho. É só matar o maço e você conseguir que já está muito bom. Nossa, pior que não tem nem muito para fazer, tem vídeo vanguarda, hein? Aham, estou lá na frente já. Vou colocar as caixinhas aqui para pegar. Tá, estou pronto. Vou pausar para a gente clicar rapidão para quem vai aonde. Aqui, aqui, aqui. O exército mais forte é o que vai vir de reforço, dá tempo de matar esse aqui inteiro. Agora está valendo. Nossa, já tomei ele uma aqui que foi... E os cavalos deles vão pegar o nosso cachorro. Zaghubhava! Estava rápido! Como está morrendo? O Chaos-não. Para os deuses do Caos! Prontos! Apenas para o Senhor! Caos! Caos! Caos do Caos! Antes para os deuses, tudo bem! Pois não! Apenas para os deuses! Apenas para os deuses! Acredito de uma remorberta-se! Apenas para os deuses! Por que? Na hora de os deuses nobre, comem todas as almas! Apenas para os deuses! Chaos! A cavaleza de dor! A cavaleza deles bateu e conseguiu chegar nos meus cachorrinhos com gosto. Você vai, ladrinho! Você vai, ladrinho? Você vai, ladrinho? Você vai, ladrinho? Você vai, ladrinho? Eu vou, ladrinho! Deixe a morte! Deixe a morte! Deixe a morte! Deixe a morte! Duque! Deixe a morte! Deixe a morte! Trabalharia! Não está com medo. Eu consegui! Deixe a morte! Deixe-me a morte! A esperança! Você vai, ladrinho! Diga-me a morte! Eu tenho uma fênix aqui. Tô tentando matar ela. Tá? Só bora. Tô esperando meus cachorrinhos pegarem de novo. Não é organização a liderança. Sempre esqueço, cara. Pô, tem um dragão solar aqui. Que dá pra bater nele aqui, ó. Tô batendo em um e tô batendo no... Acho que o Lunar? Estelar. O cachorrinho aqui vai pegar esses arqueirinhos aqui do meio. Tá? Pega. O dragão tá fuzinho aqui, né? Obliterate! Time to destroy! Eze o blast! Os inimigos são os inimigos! Não se derrubar! Não tem nenhum tigrante me batendo nesses bichos. Com os bichos ali no meio eu só deixei eles batendo, não tem muito o que fazer não. Tá ótimo. Os meus cachuguinhos vão fugir de novo. Aquele é isso tava aqui. A fênix tá quase morrendo aí. Quem? A fênix? É, eu vi. Se curou a Mal-dita. Quero? Morte-a-morte! Os caras fizeram uns chastix ali no meu fênix. Eu vi no meu fênix. Ele está com liderança abaixo é dead. Tentar matar esse cara do Mi aqui, pelo menos. Tá, vou tentar fugir desse cara aqui pra tirar eles de perto, pelo menos. É, já é Elvis, né? A Fênix chegou ali do lado do teu herói. Do teu senhor. O senhor é uma fontaneira. Ah, não sabia. Aqui é guarnição, não tem herói, então... GG. Bom, deu pra machucar bastante ainda. Ah, deu, tá bom. Quando chegar o exército aí eu vou matar esses dois. Ah, aquele do caos, tá brigando. Oh, a Fênix quase morrendo. Se não se curasse a desgraça. Sim. Nossa, aquele do caos minha lá atrás pegando um arqueiro. Tem um bicho meu aqui também que tá... Tô mandando ele pra riva dos... 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 Dos caras, né? Saqueadores ilirianos... Não pega, né? Ah, nossa, olha a Fênix. É, a habilidade da Fênix não nem vai ficar puto, né? É o que uma Fênix faria. Tá brigando ROY 4 de Brasil. Fiz uma aliança com os Estados Unidos fascista e agora adicionamos o México. Morra, querido Caos, morra. Aí sim, Zoom. É massa fazer umas paradas dessas. Eu gosto de jogar com... Com o Brasil no ROY. O meu pelo menos é de chão. Não é de teto, sabe? Ele fica no chão, no caso. Pelo menos ele não cai na minha cabeça. Mas agora que o pessoal sabe disso, preparem o clipe. Não desligando o mal pra você, né? Ah, pra... Cair o ventilador. Confio que não caia. Eu espero que não caia também, né? Iiii... Ó, o Torgren voltou. Eu não sei o que ele quer da vida dele, eu acho. Acho que ele tá meio que... Tá faltando ódio pra ele. É, o ódio é sempre a solução. Quero saber quanto que ele tá negativo comigo agora. Tô saqueando... Por que eu tô saqueando... O... Menos 1917. Ta faltando um exército aqui na luz. Tem pra bater no... No... Mas Damundi. Que eu tô sinceramente com um leve cagaço do que vai vir aqui debaixo daqui a pouco. D اللo! demonstrating a morte que era garantir. O que você fica? Hummm... Na real esses daqui pega pelo Global Que é um turno só Dois desse Hummm... Os Guerreiros do Caos de Arma Grande pra matar os monstros Enquirem eles Precisa de um Boone Estou destruindo Coloca aqui a ordem pública, que está precisando. Eu poderia passar de antiga de Quintex. O que fazer? Vou descer e bater no Mazdamundi que está montando um exército que já está com 13 de presença militar. Vamos ver se esse cara cuida quem sonha para mim. Faz uma ordem pública aqui também. Se bem que esse negócio aqui... Ah, não é bom não, esquece. Se bem que dá 10 ordem pública. Salão nobre do Lost Erikson. O fundador original de Skagg deu esse nome em homenagem a Filia e construiu um magnífico salão no início da 2ª Expedição Lustria. Ok, vai esse aqui mesmo. Onde está uma horrível ordem pública aqui? Laura e Lorne coloca varnição e ordem pública. Aqui vai para o level 3. Só mais um turno e terminei de construir ali a parada. Beleza. Também só falta um turno. A gente pode colocar uma cavalaria agora. A gente só tem dinheiro para uma. Tá. Deixa eu parar esses caras de horda aqui. Fazendo uma agressão com essa horda aqui. Para que eles atacam os lagartos para mim. TDA-LV Com o lado da 10. Tem uma agressão com essa horda aqui. Achei que eu vou mandar você, Belacore. E o outro eu vou descer lá para a lustra, galera. Tem uma agressão com essa ponte. Tem uma agressão com essa horda aqui. Tem uma agressão com essa gara. Tem uma agressão com essa agressão com essa gara. Não, por que? Eu estou vendo pelos níveis do exército. Ah, do Belacor eu quase nunca parei quieta para recrutar na real. Só tem qualquer uso escolhido aqui e coloquei minha demônio em vermelho. Bom, então acho que eu vou agora para cima de Pavon aqui. O Iki ainda não decidiu se vai atacar a casa da Jodão ali embaixo. A milhagem aqui deve estar alta. 33 mil. Caramba, velho. Acho que não vem tudo isso não, Ifrit. Porque é a cidade principal que tem mais coisa de recrutamento normalmente. A gente já pegou ela, tanto é de boa. A cidade principal. Ela está corrupta. Agora! Agora! É bom só para fechar o mapa aí, mas se ficar com você tá ótimo também. É, não preciso. É que o esquisito provavelmente vai pegar a Coenalys ali embaixo. Cara, deixa eles pegarem. Deixa eles pegarem porque esses elfos da direita estão em guerra comigo. A paz de sair ali começam a encher o saco aí. A Lofit vai começar mandando para alguma cidade dos Anóis, digo, para Karakirni. Você vai devastar ela ou vai ficar contigo? Você vai devagar. Eu não tenho interesse não. É as cidades que eu preciso. Só tenho interesse na capital deles que eu posso construir coisa lá normal. Onde é que é a capital deles? Onde é que é a capital deles? Dos anões que você tá falando? Ah, dos anões. Ah, dos anões. Mas está ambicioso, hein? Ah, óbvio sim. Quando você falou que você queria só a capital, pensei que você tava falando a capital desses caras aqui debaixo que a gente tá batendo neles. O cara vai meter a ordem pra atacar lá no meio dos anões, no coração dos anões. O daqui eu já tenho, que é o do Kuhane. Esse eu já peguei. Uma das primeiras que peguei na campanha. Na verdade, vamos pegar esse aqui só. Vamos pegar uns fin guards pra proteger o general. Que é muito útil. E sobrou um espaço que pode ser esse Fianna Finn ali, sei lá. Vale a pena bater nesses elfos aqui da direita ou não? Cara, se você não tem o clima bom pra pegar essas aí, eu acho que não. Eu nem vou bater neles. Se tem que ir comigo, eu vou tentar fazer as pazes. Porque senão eles vão ficar me enchendo o saco aqui, eu acho, sabe? É, normalmente eles ficam quietinhos e fazem nada, então... Melhor evitar. Melhor evitar, se você não tem interesse em pegar a cidade. Melhor evitar, se você não tem interesse em pegar a cidade. Melhor evitar. Sabe o que a gente podia fazer? Tentar, aproveitar que você está com o exército próximo, Tentar fazer um catchau aqui, no exército dos anões. Vem cálculos! Peguei meu turno! Não dá, né? Não. O Ikt está furioso, acercando o Parabon ali, exatamente. Acho que já mexi todos os senhores... Construção, esqueci alguma coisa? Deixa eu ver se principalmente aqui precisar de ordem pública aqui. Aqui nem construí esse... Beleza, Laura e Lauren já fiz o negócio de ordem pública. Põe esse daqui para tirar a penalidade por presença ou falta de corrupção, que ajuda também. Aqui no sítio vamos colocar a guarnição. Melhor esse daqui, melhor a guarnição. Elyrion, melhor esse daqui. Acho que não precisa. Aqui, coloca o negócio de reduzir a manutenção do exército. Guarnição level 3. Dinheiro level 3. Porto level 3. Guarnição da congregação maior também. Parabon, nem precisa reparar aqui, vou ficar com ela para sempre. Pode até demorei isso aqui. Aqui em cima, guarnição level 3. Esse daqui já está no level máximo. Guarnição level 3 aqui. Torre de crack. Acho que não tem nenhum mar que eu quero construir. É. Só bufa troll, não me ajude em nada. Estou para o negócio de aumentar a renda. E aqui, esse daqui... Não, esse aqui é melhor, na real. Voltar da colheita carmesim. Eu jurava que você foi voltar da colheita feliz, cara. Não, não é. Carmesim. Aumentar aí a renda de spoiler para os batalha em 10%. Achei, já gastei todo o meu dinheiro e sobrou 5% no tesouro. Ah, mas ele queria atacar os anões que estavam em Atelor aí, frente, não os elfos. Atacar os elfos ninguém quer atacar. Atacar os elfos ninguém quer atacar. Eles estão com uma croc aqui já. Só que atacar agora eles vai ser um tiro no pé pra mim, né? Se você quer atacar os anões, espera os exércitos que estão lá na Bretônia chegar perto de alguma cidade deles pra você atacar em vários lugares ao mesmo tempo. É, eu vou meter o pé aqui com o Toth. Eu vou em marcha mesmo, se passar por esses elfos em marcha vai ser complicado, velho. Não, porque a saída da floresta é aqui e aqui em cima, eles não vão caçar você. Mas então, como é que eu vou pra direita com ele? Por aqui, ó. Eles não alcançam ele não. Por onde que você marcou? Você quer ir pra direita, né? Passa por Helmingard aqui, ó. Pode ser. Boa. Ou se você quiser pegar o caminho de Praga Skrater, você desce tudo aqui, passa o ponto subterrâneo e vem pra cá. Tô fazendo bem bolado já. Esse exército aqui do Cornwish vai ser aquele mesmo estilo. Vou equipar ele e mandar pra Lene de frente pra fazer o suplemento. Porque o tanto de Praga Tempestosa que eu tô colocando nesse exército, hein? Mestre de Skrater! Vou colocar mais quatro atrapalhadoras, então. E depois mais quatro catapulta ou qualquer coisa, hein? Vamos começar aí pra direita. Aqui, acho que no sul eu não vou ter muito problema por causa do meu aliado. Ó, esses Skits aqui, por exemplo. Seria bom eu já... Já ir ali e trocar com ele, né? Eu já vou fazer o seguinte. Vou deixar de recrutar aqui e já vou passar umas tropas pra lá. Um Skits. Já vou começar a trocar um pouco essas tropas porque vai ficar muita coisa aqui, ó. Um, dois, três. Um, dois, três. Vamos pegar esses bichos aqui bugados. Esses aqui vêm escravos. Vou pegar esse bicho aqui que eu não gosto muito dele. Colocar mais uma Praga Tempestosa. Vai ficar com sete pragas. Tá ótimo, né? Parece que a Teolórens recrutou tudo de elite, depois demônios, construções de recrutamento e mete guarnição. Vai continuar com o Rataela de tudo, não tem problema. A guarnição do povoado é muito alta dessas florestas, velho. Agora aqui eu não consigo recrutar, né? Vou perder um turno de recrutar com esse personagem, mas não tem problema. Agora com o Skits, a gente dá o marcha. E tenta voltar pra cá. E tenta voltar pra cá. Cuidado, eu refiro. Eu vou ficar acompanhando esses caras aqui pra saber pra onde é que eles vão. Aqui em cima eu já tô saqueando. Vou colocar mais um exército aqui, na verdade, como... Vou deixar este exército daqui saqueando. E esse outro vai ficar aqui na região como... Emboscada. O Império te odeia tanto por ter batido no Império, mas pra mim é quase nada a penalidade. Sério? Pra você tá tipo, menos 600. Só porque eu sou o ratinho, cara, que sacanagem. Pra mim tá menos 21. Ações militares. Menos 675. Pra mim tá... Cadê, cadê, cadê? Menos 21. Mas eu limpei todos eles também, né? Eu vim deles lá de cima. Você atacou lá em cima, depois você foi pro norte, né? Pra Norska. E você ficou um bom tempo sem atacar eles, né? Aí você perdeu o... O... Eles deixaram de odiar tanto você. Uhum. Eles me gostam... Eles gostam de mim porque eu saquei você. Sério? É. Que absurdo, cara. Pra vocês verem o tipo de aliado que a gente tem, né? Cuidado, crianças. Quando vocês vão fazer aliança com alguém... Nunca façam com demônio. Nunca... Exatamente. Nunca façam com demônios. O Exército Livre tá aqui ainda, mas eu consigo descer mais, hein? Agora é o Teos! Eu quero... Eu tenho que começar a vir aqui pra região de Mordheim. Ou... Como é que é? Uchbad? Nossa, tá pro sul ainda do Uchbad. Tá longe aqui, hein? Não vou mentir, não. Isso tá grande pra caramba, velho. Tô. Esse óbvio se foi, eu vou começar a usar o caminho aqui do... Do além. Também conhecido como... Subterrâneo pra tentar seguir o Thorgrin aqui, que ele vai me atacar em algum canto aqui pra cima. E é isso aí. Vou passar. Caramba, esse Thorgrin de Kintex tem um marco. Eu nem lembrava que era tão forte. Aumenta a renda gerada na província em 100%. Porra! Hora, hora. Mas, amor, é o que você veio mesmo? Ai, eu esqueci de... Eu vi a diplomacia. Hum... Eu vou tentar defender, porque eu acho que se eu resolver o automático, a gente deita. Mas eu acho que a gente mata. Só tem calango. É o automático que você ia perdendo. É, por algum milagre, talvez eu venceria. Tá, a gente tem vanguarda. Vou te dar a carruagem. Esse daqui. E o Fembeast. Mas a mãe está no dinossauro dele? Tá, é aí, fideu. Nada é tão ruim que eu não possa piorar, nobre colega. E o Fembeast. Sauros! 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 Chaos Knights! Chaos Knights! Chaos Knights! Sauros! 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 Tão os monstros do mesmo bicho para garantir que eles vão bater. Chaos Knights! Sauros! Têm os monstros, vai descer daqui a pouco. Atos! Batam neles com o poder da faculdade. E despojar. Certo, drogas. Vem longe de um morto! Vem longe de um motel. Forma o sangue! Certo, drogas! Volta rápido. Droga. Droga. Droga rápido. Volta rápido. Dois. Vem, Nogamã! Oblique-os! Todos os caos. O que é o que é? Apenas! Chaos! Chaos! Caos! Apenas! Os guerrilhos do caos batem aqui e vocês vêm pra cá. Beleza, já reorganizamos aqui as coisas. Pô, tá vindo um bichão aqui num bichão. Um bichão num bichão. Ah, que maravilha. E aí, Matheus, boa noite. Gobo, boa noite. Beleza. O Gobo. É aqui, cara... Esse bichão num bichão aqui... E zoou um pouquinho. O Gobo. Não, não, não. Nem, não. Mas nem na próxima. Sai, Wushra! Pega, é hora. Hora para descansar. Poder mantém com nós. Vem federal. Arroja em nós. Sai, Wushra! Ahhhh... O Calangra tem 27 unidades e não corre. E ai, Matheus? A banda de Calangra é quase não mata muito do apoio. Cade... 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 Muita vida! Chaos! Chaos! Archaos! Para os mestres! A porta vem! Não são apenas resíduos! Saiu! Temos que estarmos novos! Atenção! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Atenção! 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 Não! O voador realmente morreu. Os dois voadores. Olha o cara ainda vivo ali, ó. Nove. Dando de calango. Só abaixo de cinco que eu some. Nossa, não pegou os dados? Parabéns pela burrice. Sai fora, Threat. Não fale assim com o meu coleguinha. O cara quer aliança militar, velho. Fazer nada. Guerra declarada. Karazakarak contra... Quem? Clã Ferroso e Clã Ninho Rick 2. Quem é esse que não é você? É. Transgressor estrangeiro. Thorgrin rancoroso aqui na minha cidadezinha. Uma atitude marcha. Os outros caras aqui fugiram de novo. Eu não sei pra onde eles foram. Os outros caras aqui fugiram de novo. Eu não sei pra onde eles foram. Se dá umas passeadas. Boa. Talvez eles estejam tentando passar pelo portão. Mas não estão conseguindo. Siga-los de vida até morte. Aham, que absurdo. Ela tem um'll em toda a cidadezinha, mas não dá pra pegar. Se conseguir pegar a cidadezinha, não vai ter rebelião e eu perco a cidadezinha de novo. Eu gostaria de usar o Esmaquia. Você é um deus? Agora! E aí, Mazamundi? Tá aqui, o Ifrit, vamos indo lá pra Karakirn. Vocês aqui também. Dragon Slayers. O que é que eles passaram? Eu vou conseguir pegar dois exércitos neles se eu declarar ganhar com os espíritos que ele Beautiful. Eu думаю, não vou conseguir pegar dois exércitos deles se eu declarar ganhar com eles agora. Eu acho que o Palomão vai cair para a rebelião. Oh... Teve uma vez! Ela é ruim. Pelo menos 3, boss. E aí, Mazamundi? O cara está fugindo de mim. Esperar mais um pouquinho, ver se ele pegar no próximo turno. Aí é sucesso. Aqui já foi, já mexi, já mexi. Aqui também. Demon Seeker. Esse exército tem 4 canhões, né velho? Eu acho que vou mandar você para ajudar lá nos lagartos. Você colocou o Ifrit do lado para pegar o Thorgrin? Não, eu não vou atacar eles, vou ficar perto das cidades. Não, eu estava falando que talvez eu ataque porque eu pego o exército do Thorgrin aqui na esquerda. E lá na direita tem o exército do Tecton. É, eu só andei em cima dele, mas não está no alcance de reforço não, eu acho. Eu acho que está. Eu estou indo para a cara aqui, Hirn. O problema é que eu não sei como é que tem as coisas aqui na direita, né? Ó, Karak do Mar está em guerra com eles. Eu acho que... Puta, o problema é que se confederar só para ganhar um portão é sacanagem. Eu acho que quantas tropas, quantas cidades tem o Clã Ferroso? Eu acho que só uma. Eu acho que só uma. Eles tem um portão... Ah não, Karak do Mar não é portão, né? Só uma. Essa é do cantinho de Zulf Burly. O Lulinha já se mexeu? Já. Vai liberar uns monstres interessantes aqui no próximo turno. A Serp, o Glacial... Ok. E gigante também. Lado das cidades... Esqueci de mexer alguma. Aqui está com ordem pública horrível. Aqui pode colocar ordem pública. Guarnição, Guarnição. Laurylorn, Guarnição, Ordem Pública. Vou dizer manutenção aqui. Reikland, Guarnição. Ah, bom eu vou abandonar lá. Vou dizer manutenção. Onde mais? Alguém já está tudo certo. Aqui dá para colocar... Pode se marcar o dinheiro aqui, vai um monolito dourado. Ivireze, pode colocar esse daqui. Crácia, pode mudar esse daqui também. Seuбы... Esse era o Zumbi Lagarde. Lá estão seus inimigos. Isso é meu ruínio. Nós eliminamos. Eu ainda soube... Eu também soube... Nossa, tem uns caras ali que a gente não atacou Que cara Ah, eles são uns elfos aqui Vigornadval Tava com os vampiros aí Eles vieram pegar faz pouco tempo Normalmente Eu ataque eles daqui a pouco Ah, os anões Estão só levando as brejas na batalha Nunca deixando de levar breja Tá, mas eles se inscritam Tecnologia pesquisada Tecnologia pesquisada Isso vai falhar Não Não Tipo essa parte da Sylvania aqui Não tem ninguém nessa região aqui É Eu tava levando Na verdade um deles Provavelmente o exército do Livy vai pra lá Mas se quiser atacar agora Pra tirar o exército do Thorgrim no bem da província aí Pode dar certo Mas você vai perder alguma cidade aqui e ali Com certeza Sim É, ali na montanha do Olho Vermelho Eu já vou pegar o... Provavelmente ela, né? Eu vou fazer limpo com esses dois exércitos aqui em cima Eu vou fazer limpo com esses dois exércitos aqui em cima É É Eu já tenho três exércitos meus Vamos movimentar eles pra saber onde é que eles vão ficar parados Aqui na verdade eu acho que compensa não Não dá pra ir por marcha Marchando um pouquinho mais Nossa, mas ali eu pego... O problema do teu fedorzinho ali O fedorzinho ali O fedorzinho? É a Neva? É Com quem? Com quem? Com quem? Ah Bifurcate E transforme Oame Tá, mas eu confio no potencial dele Oame Olha no exército do Thorgrim, acho que não Eu pegaria você ali junto Eu acho que não tô na alcance Cripe, cripe Já vemos isso Tô vendo a aura aqui do Torgneum, eu tô um pouquinho longe dela, ó. É, eu vi que você tá um pouco longe mesmo. Ai, ai. Hobbes foi e se ia atacar, deixa eu ver aqui. Pois é, o pior que não tem como saber, né? Só quando você declara a guerra. É que eles vão vir pegar essa cidade, eles pegaram um pouco, credo ali. Deixa eu ver onde é que tá o exército deles, o Raphos. O exército deles tá caminhando aqui. Não, saíram daqui e foram pra onde? Cara, sumiram. Foram pro além. Só nos passeios. Só nos passeios. É, acho que não vai dar pra bater neles agora não, cara. O problema é que as pragas tempestuosas, elas não recuperam vida. Porque elas tão com o... Elas tão meio bugadas, que raiva, cara. Você pode fazer pra cá, ó. Mas sim, os pragas não... Você pode regrair toda a prática. Que raiva, cara. Que raiva. Que raiva, cara. Que raiva! Que raiva! Ok, querida. Que raiva, cara! Eu vou descer, cara. Bem, eu uso um toque. Vou deixar os dois saqueando aqui então. Eu vou andando um pra baixo e um pra cima. Essa região aqui de Karakiazor, Karakhirn, talvez até Zulfbar aqui eu acho que eu consigo pegar. Quando eu chegar com os quatro exércitos aqui. Se você quiser focar nos outros fronts lá da mais pra cima, já tem dois lá, né? Tenho, eu não sei onde é que eles vão com esse exército deles, eu vou tentar ficar no meio aqui, na frente deles e colocar uma emboscada com esse exército, vai que é. Ah, mas se não tiver em guerra não adianta nada. Mas vai saber se eles não declaram guerra comigo agora? Ah, não declaro não. Imortalidade, aí... Tá complicado aqui. Deixa eu ver o que que eu posso fazer. Pior que eu não tenho mais dinheiro. Não tenho mais exército e bora. Vamos ver o que que vai acontecer com esses povo aí. Vou pegar um docinho aqui pra mim. Esse aqui beleza, já acharam atacado. Mas é porque não pegaram a cidade. Ah, vai ser um saco pegar a cidade de volta. Acontece. Eita. Eita. Não pegaram de novo, velho. Que que é isso? Não tem nem dinheiro pra pilhar mais aí o Mazdamundi. Ele atacou e pilhou? É. 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 E saiu correndo do meu outro exército. Ele tá querendo fazer palhaçadinhas com você. É, percebi. Ele tá mostrando força. E aí, declara a guerra em você? Aham. Carazacrack. Carazacrack acabou de declarar guerra comigo. É. O Ifrit que vai se foder primeiro aqui, que ele tá em marcha do lado dele. Que que você falou mesmo? Você pode não me chamar na guerra agora e eu declaro daqui a pouco? Aham. Sabe por que o Ifrit tá em marcha do lado dele? Aham. Não, calma. Meu aliado foi atacado. Quem que foi atacado? Não fui eu. Hot Blood Tribe foi atacado. Aham. Ah, então eu vou chamar. Você é o único aliado dessa facção. Cara, eu vou romper, não vou... Puta. Por que, velho? Vambora. Então vambora. Entrar na guerra do lado do aliado. E o que aconteceu? Tô em guerra com Caracacrack. Carazacrack. Aí... Já tomou ataque. Pronto. Já começaram a atacar. Torgrin já atacou o Obsface já. Você tá preparado? Carazca que o que sobrar do exército deles eu mato. Hum? O que sobrar do exército do Torgrin eu mato se você perder. É. Bom, já avisando. Muito cuidado com essas tavernas. Que elas invocam patrulheiro. É chato pra caramba. Agora a gente tem um sino bonitão na batalha. Tá, eu vou passar todo esse segundo exército. Manda. Procurem. Clanrod Spears! Agora! Pronto! Pronto! Clanrod Spears! Dica! Qual? Pop! Pronto! Pronto! Com o bote escramuça. Eu vou fazer o bote escramuça. Se você achar um canto bom pra usar eles, só bora. Eu tô lá no canto esquerdo com alguns. ... A volta é mais fácil. Eu vou colocar eles pelo lado direito. Comece! Rápido! Eu acho que estou pronto pra me matar aqui. Cara, e se matar o que, cara? Vai dar certo. A função da ratalhada. Você matar pra você fazer o resto. Você tem bomba dimensional aqui? Tenho. Cuidado que em uma unidade que não é monstro, se você usar uma ratalhada, a ratalhada inteira vai perder vida, mas ela vai causar aquele efeito da explosão em todo mundo. Então você vai ter que sacrificar uma unidade pra fazer isso. Vou iniciar, tá? Uhum. YOLO, estou indo pra cima. Estou indo pra cima. Estou tomando uma bola de fogo. Deixa eu ver essa taverna deles. Cara, ela parecia bem maior, velho. Que loucura. Olha a quantidade de barreira ali de baixo que tem ali. Cadê Ranger Gathering? Que eles usam. E a moneda de arqueira dos anães. Cada um pode invocar duas vezes com um cooldown aí. Só tem quatro que a gente vai ter oito invocações aí. Quando a gente chegar perto. Mas os catapultas não estão disparando, por que catapultas? Tem Renan aí, tá meio difícil, né? Tem um mega boa na frente. Ué, mas ela tá com por cima... O morro é bem grande. O que? 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 10 minutos! Mas evi a Miara! Há umный carnaval! Alguia. Escr undergraduate! Escrite! Os patrões! Então, come! El Seu da esquerda! Estou tentando quebrar os JARFs lá deles. Não quebra nunca? Inabalável. Esquece eles, vai no resto do exército. Sim, sim. Mas que guarda-nos? Eu não quero! Nosso oito é seu! Vamos lá! Estranho! Nós não podemos entrar! Muitas luzes! Morte! 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 É rápido! Eu vi agora! Eu vi agora só um! Vamos lá! É rápido! É rápido! É rápido! Não há um corpo! Um homem! Eu vou comer para o seu lado! Sim master! Estou! O Torg ainda é ruim no combate com corpo a corpo? Ele não é ruim, ele é só um alvo fácil! Falso ou falso? Ele é um alvo fácil, ele é ruim! Skunkles, mova! Os Flingers! Depois! Vá! Nos guia, Hornwann! Skitter, então leque! Agora, sangue! Hython, corre! Aparece-me! Não, não! Quick, quick! Agora! Move! Bassa, corre! Vá! 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 Ataca! Ataca! Sim, sim! Vá! Vou tentar acercar o Torgon aqui pra gente tentar fazer uma coisa nos outros lados! Porque está osso aqui! Tá, então o que eu faço? Desisto? Não! Vai nas outras coisas! Denora-a! Eu sou das habilidades de missão! Ainda não! Usei uma só! Dá pra prender os arquivos deles aqui que a gente está caçando! Eu sou o que ele tá! Vá! 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 Muito bom, mestre! Cranrod Spears! Eu vou te dar o final! Cranrod Spears! Cranrod Spears! Cranrod Spears! Cranrod Spears! A gente não está morto! Não está morto! Vá! 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 Agora eu vou! Vá! 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 Tem aquela magia de invocar a Rataiada da praga? Ahn... Da praga? Vá! Só o que a palavra é o que? Vá! 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 Não vou! Vá! Vá! O Thorgen mora para as atletaradoras lá. Vamos arquear para trás lá. Ele pode ficar atropelando essas invocações sem nome dele com os monstros. Só para preparar a gente. Ele não vai morrer! O Thorgen morreu. Mas agora é só focar o fogo aqui nas tavernas. E nas locações. Não tem jeito de nos ajudar. Não tem jeito de nos ajudar. Fute! Fute! A tua. O Thorgen é seu. Fute! Fute! O Thorgen e o Ganyer! Fute! 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 O Thorgen é seu. Ataca! Sim! O que nós nos servirmos! A gente nos guia, Thorgen. O Thorgen é seu. Todo o Thorgen é seu. Desculpa! Desculpa! Sabia! Toma uma atalha do sol lá atrás, tomando flecha de um monte deles. Onde? Aqui ó. Começa a correr. Capsules, vamos lá! Não, 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 não! Desculpe! Desculpe! Uma atalha do inimigo! KABOOM! KABOOM! Essa atrapalhadora idiota, ficaram sem munição e uma correu pra frente. Nights Brothers! Onde? 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 KABOOM! Que taverna chata, hein? Onde é? KABOOM! Sim, sim! Murder Kill Kill! Nós estamos perdidos! Retreat! Retreat! Murder Kill Kill! Onde? O código! Ele deve morrer! A qualidade de vida é a vida. Ele está correndo! Olhe em ordem! Olhe em ordem. Olhe em ordem. Volte em terra! Morra, cervejeiro! Morra! Morra, cervejeiro! Não é uma cervejeira? É. Não quer morrer nunca. Morreu, morreu. Morreu. O que fugiu, eu mato. É. Morreu! Morreu!